Pessoal, uma divergência grande aqui no Brasil sobre a idade para começar a fazer a mamografia. Para vocês terem ideia, o governo lá norte-americano tem forças-tarefas que analisam do ponto de vista científico e do ponto de vista epidemiológico a necessidade de fazer exame de triagem. E a gente sabe aqui, todo mundo que é homem e mulher sabe que tem testes como o exame de próstata do homem ou a mamografia da mulher que são indispensáveis e que todo mundo coloca na lista de exames para fazer. Naturalmente, eu falei com vocês, eu trabalho muito no serviço privado e já rotina, você ouvi que mulheres acima de 40 anos precisam fazer mamografia porque o serviço privado acaba seguindo a diretriz científica global. Então, geralmente, o CDC norte-americano e os outros órgãos de sociedades brasileiras, que são sociedades científicas, médicas, elas acabam dando a diretriz e o médico no seu serviço privado, como eu e outros, acabam seguindo essas orientações. Mas o Ministério da Saúde, ela segue uma orientação própria que diverge tanto da americana como das sociedades aqui de só fazer o teste com mulheres acima de 50 anos de idade, indo até ali 70 anos de idade. Por que essa divergência? Nessa população entre 40 e 50 anos, claro que a incidência do câncer de mama é muito menor, mas ainda é uma quantidade significativa. Alguns dados científicos colocam que é ali da ordem de 20 a 25% dos cânceres que aparecem, e aparecem nessa idade, entre 40 e 50 anos. Por isso que a sociedade americana, a sociedade brasileira de mastologia, de ginecologia, todos recomendam fazer também um teste que é simples, barato e que você consegue detectar, né? Claro que toda vez que você faz uma população com a mama mais densa, uma série de aspectos, há uma chance um pouco maior de você ter falsos positivos, que vão levar a mulher a fazer uma biópsia, uma série de coisas a mama, mas nessa balança risco, né, de identificar, entre aspas, ver coisa demais e descobrir um câncer inicial, a balança pende a se fazer a mamografia. Então acredito que o Ministério da Saúde em breve deve rever essa posição, já que os órgãos científicos mundiais e brasileiros também falam a favor de fazer a mamografia mais cedo, né? Claro que envolve o custo, o Brasil é gigantesco, o SUS também do tamanho muito grande, né? Mas quando a gente tá falando de vida, de prevenção, e a gente imagina, né, que o objetivo, né, do Ministério da Saúde, tudo isso é preservar a vida, eu acho difícil argumentar do ponto de vista científico de não fazer a mamografia nessa população entre 40 e 50 anos de idade, tá bom? Que essa é a grande divergência. Mas deve dar pano pra manga, deve gerar muito debate, porque envolve o custo que implementar isso vai ter, né, muita gente nessa faixa etária, mas acredito que não vai ter muito jeito, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer novidade eu falo aqui pra vocês. Abraão!